Música Olha só, e a nossa equipe de reportagem da TV Difusora procurou a coordenadora Franciane Santos Ela que é coordenadora do TFD aqui na cidade de Bacabal Para justamente dar essa explicação para a sociedade bacabalense A respeito dessas duas jovens que foram apresentadas na delegacia de polícia civil de Bacabal Que estava com droga dentro do veículo do TFD Que estava indo para São Luís a informação que elas iriam levar essa droga para as Pedrinhas Na unidade prisional de nossa capital São Luís para o marido de uma das conduzidas Franciane, como foi que você viu essa informação, recebeu essa informação já nessa madrugada A respeito da situação dessa triste que você não concorda com essa situação, é isso? Foi pego de surpresa, né, por volta das três horas da manhã Onde me relatavam que o carro do TFD estaria detido nas proximidades da rodoviária Porque foi localizado uma passageira dentro do carro Que não era cadastrada no TFD pela Secretaria de Saúde Estaria dentro do carro portando uma quantidade expressiva de drogas Para levar até São Luís Agora, Franciane, quantos passageiros estavam marcados para sair nessa madrugada de sexta-feira Para a capital São Luís? Romário, como eu já falei, há outras equipes que me procuraram E eu acho que a sociedade tem direito de saber, de ser esclarecida dos fatos que acontecem nesse município Aqui eu tenho uma planilha diária que é feita de todos os dias essa planilha Durante o dia a gente tira a passagem O Bacabal hoje tem um carro do TFD com 28 lugares São 28 pacientes diariamente indo até São Luís Com procedimentos marcados como consulta, exames e internações E toda essa planilha é feita durante a semana de segunda a sexta Aqui tem todos os dados cadastrais dos pacientes do TFD Tem comprovante de residência, tem identidade Tem comprovação do que vai fazer em São Luís E justamente hoje a gente tinha apenas 26 pacientes a viajarem, a embarcarem A pessoa que foi pega dentro do ônibus, no interior do ônibus Ela não estava na cota da Secretaria de Saúde para que fosse até São Luís Foi expedida apenas 26 passagens Ficou duas cadeiras que não teve pacientes Que não tiraram a passagem, então sobrou duas cadeiras E no entanto essa moça apareceu, teve a apreensão Foi quando aconteceu todo esse ocorrido na rodoviária de Bacabal E a Secretaria está aqui com toda a documentação Já entregou o jurídico, entregou na delegacia regional de Bacabal Entregou a imprensa para que tomasse conhecimento Se como ela estava dentro do carro, no interior do carro com essa droga Não era do conhecimento da Secretaria de Saúde nem da coordenação do TFD Agora a Franciane, ela teve a facilidade aí, né, para entrar Até porque só tinha 26 pessoas que já estavam lá naquela período da madrugada Qual você, como coordenadora, já tem essa informação Quem teria facilitado essa situação ou não? Sim, Romário, como eu já relatei também Essa passageira, ela teve sim essa facilidade de adentrar o ônibus Como passageira, mas não está cadastrada E o que foi correto, as 26 pacientes que foram emitidas passagens estavam lá Ela já não foi do conhecimento da Secretaria No momento, eu não estava na rodoviária Mas a partir da hora que o ônibus chega no terminal rodoviária Para embarque dos pacientes Fica de responsabilidade do condutor e de uma outra pessoa Que arruma as bagagens dos pacientes, recebe as passagens E no momento, eu não posso dizer porque eu não estava lá Mas segundo relatos do delegado regional Relatos da Polícia Militar Ela relatou sim, em nome de outras pessoas A qual está anexada ao inquérito policial na delegacia Essas pessoas, ela tem ligação sendo funcionária da Prefeitura? Não, Romário, eu desconheço O TFD, ele tem a contratação de uma empresa Para que faça esse transporte Então, essas pessoas que trabalham não são para o TFD Para o programa TFD tratamento fora de domicílio Eles não são funcionários É importante ressaltar também que somente nessa administração Que o TFD teve toda a atenção redobrada, né, Franciane? Que antes os passageiros nem conseguiam viajar, né? Por conta que não tinham atenção Sim, Romário, verdade Hoje em dia nós temos uma cota muito alta Elevada de procedimentos de alta complexidade dentro do município Hoje em dia, hoje, nessa administração do Edvan O TFD, ele trabalha a todo vapor Como com entrega de cadeira de rodas Aparelho auditivo Prótese de membros amputado Como perna, braço Nós trabalhamos com ressonância Na marcação eletiva Também como na marcação imediata de emergência De urgência e emergência Nós trabalhamos com cirurgia de catarata No entanto, hoje, vale ressaltar Que para o mês de fevereiro Nós temos 16 cirurgias de catarata Já programadas e agendadas Em clínicas especializadas em São Luís Inevitável que aconteça, sim A politicagem no meio de tudo isso Porque não é o ônibus do TFD Não é o município Não é a Secretaria de Saúde Não é a gestão A gente não tem como prever O que as pessoas que não têm vínculo algum Possam fazer O ser humano é muito difícil de lutar E até mesmo os próprios pacientes do TFD Eles são conhecedores de toda a burocracia Quando chega lá no TFD Para que tenha acesso a essa passagem A esse tratamento Porque eu exijo a documentação necessária Para isso Para o caso que requer aquela urgência Então, como ela foi parar lá Não é de conhecimento Não é de atribuição do TFD Está lá naquela madrugada A gente não fica para o embarque A gente faz todo o trânsito administrativo Por isso mesmo A coordenação Como na minha pessoa Fui até a delegacia Com o jurídico do município Para prestar todos os esclarecimentos E fornecer Toda a documentação necessária Aonde exime o município De tal crime Brusque